A Comissão de Saúde realizou audiência pública para a apresentação do relatório quadrimestral de prestação de contas deste ano da Secretaria de Estado da Saúde. O representante da pasta, Aldo Batista Neto, falou aos deputados. Para nós, a saúde, deputado Saleta, é uma honra podermos estar presentes nesta audiência. Afinal de contas, é a oportunidade que nós temos de prestar contas agora do primeiro quadrimestre, mas de tudo que tem sido feito. Entre os assuntos em destaque, o enfrentamento à Covid-19. No boletim divulgado no início do mês, foram confirmados mais de 900 mil casos em homens e cerca de 800 mil em mulheres, entre os meses de janeiro e maio deste ano. Nesse mesmo período, foram registradas cerca de 21 mil mortes no estado. Dos 785 leitos ativos, 90,6% foram ocupados, 30 leitos por Covid-19 e 681 por outras enfermidades. O deputado doutor Vicente Caropreso questionou a queda no índice de vacinação e as medidas que estão sendo tomadas. A resposta veio do superintendente de Vigilância em Saúde em Santa Catarina, Eduardo Macario. Nós estamos com a primeira dose de reforço para idosos na faixa de 80%, pouco menos de 80%, ou seja, 20% dos idosos que receberam a primeira e a segunda dose Não voltaram ainda para fazer a primeira dose de reforço e a segunda dose de reforço, que foi autorizada para pessoas acima de 60 anos, ainda está muito baixa. Temos pouco mais de 10, 15% da população acima de 60 anos que necessita fazer a segunda dose de reforço. Outro assunto que está preocupando é a dengue. No ano passado, foram cerca de 36 mil focos. Este ano, já são 39.804. O número de casos confirmados pulou de 14 mil do ano passado para 37 mil em 2022. Em 2021, foram notificados 19.182. Este ano, mais de 73 mil. Um aumento de 284%. Eduardo Macario falou sobre a intensificação das ações de combate à dengue no estado. Talvez essa seja a nossa maior epidemia de dengue, com um elevado número de casos graves e de mortes, comparado com os outros anos. Então, todo o nosso incentivo e investimento nesse momento está no incentivo para que os municípios decretem situações de emergência, implantem salas de situação. Nós temos as salas de situação regionais implementadas, mas principalmente que reforcem a assistência e atenção primária e secundária para que os pacientes possam ser acolhidos, atendidos e não evoluam para formas graves, como vem acontecendo em algumas localidades. Então, a adesão tem sido boa, não só com as capacitações presenciais, mas também com as capacitações online. O presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neudir Sareta, questionou os representantes do Executivo sobre o pagamento das emendas impositivas que já estão disponíveis. A superintendente do Fundo Estadual de Saúde, Cláudia Gimenez, explicou como os recursos estão sendo viabilizados. A grande monta de repasse das emendas impositivas estaduais, elas ocorrem por intermédio de repasse fundo a fundo do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. E como isso ocorre? Elas ocorrem com publicações da Secretaria de Estado da Fazenda, das portarias, nas quais a Secretaria de Estado da Saúde, com a autorização da Fazenda e da Secretaria do Secretário de Estado, nós fazemos o processo técnico. Durante a audiência, também foi tratado sobre o alto índice de pacientes na fila de espera para cirurgias eletivas. A política hospitalar também, nesse ano, ela tem o eixo de cirurgia eletiva, especificamente alocando novos recursos com base na deliberação 008, que são procedimentos pactuados em si de acordo com a fila de espera do Estado, porque o objetivo é tirar as pessoas da fila de espera. E esse procedimento cirúrgico, dentro da política hospitalar, ele é, além do que já tem hoje contratualizado, ele vai ser colocado em todos os contratos no FAEC, e ele é pago também mediante produção, com todo o recurso que o Estado tem, inclusive com contribuição da Alesc, para as cirurgias eletivas. Obrigado. 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 Obrigado.